Pessoal, vamos falar sobre o governador Zema em Minas Gerais e o eventual apoio dele a Bolsonaro, o apoio por baixo dos panos, não vai ser explícito. Essa notícia foi sugerida por Sr. Serelep e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse vai ser o último vídeo de política que eu falo aqui no Ancapso até o final dessas eleições. Mas vocês sabem, eu não tenho problema nenhum com o Alexandre de Moraes de estar fazendo alguma coisa errada, não é isso. O meu problema é que o que eu temo, é o que eu vi acontecer em 2022 com o meu canal, vi acontecer com o canal de outras pessoas, é que chegando perto das eleições o clima vai esquentar e existe um risco muito grande de determinados deputados, determinados candidatos muito cacifantes pedirem bloqueio de canais ao YouTube. E o YouTube, não querendo se comprometer, não querendo ser um agente desestabilizador de eleições, acabar derrubando canais que falam de política por pedido de candidatos. Esse é o meu temor. Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou falar lá no Rumble. Por quê? Porque o Rumble tem uma postura um pouco mais séria nesse sentido, ele é mais resistente a esse tipo de pressão. Então, eu vou falar hoje, vai ter um vídeo hoje lá sobre a questão do golpe que estão tentando dar em Bolsonaro lá no TSE. Isso está lá no Rumble já hoje. E esse artigo aqui, esse vídeo é o último sobre política até as eleições. Depois das eleições volta tudo ao normal, que aí não vai ter mais problema. Bom, e qual que é o tema aqui que a gente vai ver? É justamente a questão do Zema. O Minas Gerais é um estado extremamente importante, é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, a segunda maior quantidade de eleitores no Brasil. E no momento a gente tem a seguinte situação. O candidato do Lula, que é o Calil, está muito mal nas pesquisas, não deve vingar. Mas o fato é que Bolsonaro, em tese da aliança dele, ele não tem nenhum candidato em Minas. Tem o Carlos Viana, que é uma alternativa lá em Minas, mas que eleitoralmente não tem muita chance. O máximo que ele conseguiria seria tirar alguns votos do Zema. Então, existe uma possibilidade de aliança enorme aí, né? Porque Bolsonaro é um candidato que deve ganhar essa eleição, tem tudo para ganhar a eleição. e o candidato a presidente do partido do Zema, eu esqueci o nome dele, mas é o cara lá do Novo, ele praticamente não tem chance de ganhar. E por outro lado, o candidato de Bolsonaro em Minas não tem chance de ganhar. E o Zema está lá com praticamente certeza de ser reeleito em Minas também. Então, faz todo o sentido do mundo essa aliança. O que opõe essa aliança do Zema ao Bolsonaro? Duas coisas. Primeiro, dentro do partido dele tem muita gente que é reativa ao Bolsonaro. Então, o Zema se candidatou na reeleição, fazendo coligação com o PP e coisa e tal. Já teve muita gente torcendo o nariz. Inclusive, o Amoedo. Lembrando que se o Amoedo torceu o nariz, então eu gostei. Então, enfim, é um desafio isso. Inclusive, existe o risco de ações legais. Se ele declarar, por exemplo, apoio direto a Bolsonaro, pode ser que o pessoal do próprio partido puna o Zema. Eles podem fazer isso. O pessoal do Novo é maluco o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Enfim, essa é a situação. Então, o que vai acontecer agora? Já teve a convenção do Novo. O Novo já acatou a candidatura do Zema com o PP aliado em Minas Gerais. Então, de fato, já existe essa ligação entre Bolsonaro e o Zema, no final das contas, porque o PP é um partido da base de apoio de Bolsonaro. Então, já vai ter ali alguma ligação. Basta dizer que o que Bolsonaro está fazendo aqui no palanque do Zema é simples. Ele está lá pelo candidato a Senado do PP, que está na mesma coligação. Marcelo Aro é o candidato do PP. Então, Bolsonaro pode subir no palanque do Zema dizendo que está ali pelo Roberto Aro. Enfim, o que eu acredito que vai acontecer é alguma coisa desse tipo. Um apoio informal do Zema ao Bolsonaro. Não vai haver um apoio formal, mas nem é necessário, porque na prática todo mundo já associa o Zema a Bolsonaro também. Eles andaram com políticas bastante similares nos últimos tempos. Então, não tem muito por que duvidar desse tipo de problema. O Zema vai evitar apenas o apoio direto devido a problemas contratuais, problemas legais no que tange ao novo. Essa deve ser a postura. Inclusive, é o que o pessoal está falando aqui. O próprio Bolsonaro estava esperando um aceno do Zema em direção a ele. O Zema foi na convenção, não falou nada sobre apoiar Bolsonaro ou não. Mas, ao mesmo tempo, o Zema, na convenção, fechou a coligação com o PP, que é partido da base de Bolsonaro. Não precisa de mais sinalização do que isso. Já está mais do que claro que vai dar jogo aí. Os dois têm a ganhar com isso, como eu falei, porque o candidato a presidente do novo não tem uma relevância muito grande e o candidato de Bolsonaro lá em Minas também não tem. E, por outro lado, o Carlos Viana, que é o candidato de Bolsonaro lá em Minas, caso o Zema não faça nenhum tipo de aceno para ele, o máximo que ele conseguiria seria tirar votos do próprio Zema, porque é o mesmo eleitorado que vai estar ali. E isso pode ser arriscado porque pode acabar dando chance para o Calil em Minas Gerais. Três batidinhas na madeira para não acontecer isso, mas poderia dar essa chance. Então, eu não acredito. Eu acho que o Carlos Viana vai sair, vai se candidatar a deputado federal, alguma outra coisa, e deve deixar livre isso daí. De novo, não acredito que vai haver uma coligação formal do Zema com o Bolsonaro, mas vai haver um apoio informal e isso é mais do que suficiente para ambos lá em Minas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E. E. Obrigado.